Música Começa hoje a nona edição da Primavera dos Museus. O tema deste ano é Museus e Memórias Indígenas. Estão programados mais de 2.400 eventos em quase 400 cidades. São exposições, exibição de filmes, peças de teatro, mesas redondas, oficinas, palestras e seminários em 809 museus participantes. A programação completa está disponível em www.museus.gov.br. De Brasília, Luana Karen.